You won't be here next year Fala galera, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Então galera, hoje é dia de playlist, nossa playlist de Natal Que eu vou deixar o link na bio também já e tudo mais Eu amo músicas natalinas, eu não sei vocês, mas eu sou esse tipo de pessoa E como estamos em dezembro, consequentemente não pode faltar a playlist de Natal Estou aqui com a minha calça, minha blusa vermelha, não sei se vocês perceberam, né? Minhas unhas vermelhas também já Eu vou colocar um tempo bem curtinho, porque sabe como é que o YouTube é, né? Ele dá copyright, aí enfim Mas a gente vai conseguir galera, então parte pro vídeo Let my wish come true All I want for Christmas is you You, baby Santa, tell me if you're really there Don't make me fall in love again if you won't be here next year Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock Jingle bell swing and jingle bell ring Had a very shiny nose And if you ever saw You would even say What? Who knows what Christmas is all about? Last Christmas I gave you my heart But the very next day You gave it away It's beginning to look a lot like Christmas Everywhere you go Hey, take me to the ice skating break Downtown No, 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 downtown Hey, I found What I was looking for A love that's meant for me I really can't stay Baby, it's cold outside I got to go away Baby, it's cold outside This evening has been I'm hoping that you sleep tonight They know that sound Turns on its way In front of me Who'll catch your tears If you can't catch me, darling A snowman and me Have a holly jolly Christmas It's the best time of the year Now I don't know if there'll be snow Santa Claus is coming to town He sees you when you're sleeping He knows You're the only thing I ever give for Christmas Everything I wish for has come true I need diamonds, no sparking things No, 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 no Cause you can't find this feeling So, galera, foi esse vídeo de hoje Eu espero de verdade que vocês tenham gostado Eu amo essa feliz de Natal que eu fiz essa senhora Meu Deus do céu Não esquece que eu vou deixar o link dela na biografia, tá bom? Então você já pode acessar lá Me seguir no Spotify E é isso Deixa o like se você gostou, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal E ativar o sininho pros próximos vídeos, tá? E também não me deixe de seguir nas redes sociais E é isso, meu Obrigada por assistirem até aqui Vocês sabem que eu amo muito vocês Não esquece de deixar seu comentário aí Compartilhar o vídeo com seus friends Pra eles terem uma page da hora E é, gente Foi isso Eu vejo vocês no próximo vídeo, ok? Falou, falou, falou